A tarefa de apresentar a vocês... Alô, alô. Eu tenho então a tarefa de apresentar a vocês... Michel Blom, que é psicanalista... Que é um acidente. Que é psicanalista, que trabalha e morre em Paris. Ele é autor de vários textos da cena psicanalítica. Ele... textos que foram publicados tanto em espanhol, quanto em italiano, quanto em português. Ele é autor, junto com Elizabeth Gutierrez Coe, do Dicionário da Psicanálise, que foi traduzido para várias línguas. Ele é autor também do Manifesto pela Psicanálise, que é uma obra coletiva, que também tem tradução para o espanhol, italiano, e acaba de ser lançado no Brasil pela civilização brasileira. Ele faz parte do comitê de redação de importantes revistas de transmissão da psicanálise. Especificamente lembro aqui a revista E-San, na qual, inclusive, tem vários textos publicados. É para nós, do Outrarte, um imenso prazer recebê-lo aqui. Na realidade, esta é uma segunda oportunidade que nós vamos ter de ouvir o Michel Plombe, pois ele já foi anteriormente convidado a realizar uma conferência de abertura quando fizemos um encontro em Campinas, Outrarte. Então, é um enorme prazer tê-lo aqui. Vamos contar com o trabalho de tradução de Beatriz Rama, a quem eu agradeço já especialmente. E eu passo, então, a palavra para Michel Plombe, meu amigo. Obrigado. É a única palavra. Eu vou começar com duas citas. Eu vou começar com uma conferência. Uma que é personneira, inédita, é de Lacan, que é da 1916. Ele me escreveu um livro que eu tinha escrito na época, onde era question de história e um pouco de psicanálise. Então ele me escreveu um livro que eu tinha escrito na época. Vou começar através de duas citas. Uma das citas é personal e corresponde a uma carta que respondeu, uma carta de Lacan, uma carta personal de Lacan, em resposta a uma publicação que ele tinha feito, que tinha relação com a história e a historicidade. Então ele me escreveu uma letra em que ele me fazia crítica. E havia um post-crito que tinha o tom de uma forma de desculpa e que dizia na frase final, que nós estamos sempre batidos sobre o terreno da história, com um livro. Esta carta, que foi escrita ao longo de 1976, por aí a fecha, era em resposta a... Lacan levou muitas críticas ao que ele havia escrito em relação à história. Então, na post-data da carta, ele põe esta frase que dizia que sempre somos torpes no terreno da história, com um livro. Então, para mim, esta frase é uma indicação de que toda a situação vai se tromper na ponta da história. Porque, para ele, esta frase quedou como uma espécie de indicação de que... ...uno sempre se vai equivocar quando fala de uma ponta da história. A segunda cita é de alguém que nós conhecemos bem. A segunda cita é de alguém que nós conhecemos bem. A segunda cita é de Eduardo Galeano, que escreveu... ...se não nos deixam soar, não nos deixaremos dormir. A segunda cita é de Eduardo Galeano, que escreveu... ...se não nos deixam soar, não nos deixaremos dormir. E esta frase... ...a segunda cita é de Eduardo Galeano, que resuena como uma advertencia, e é uma advertencia... ...ela que eu me apropio, que hago mía, para dizer hoje a todos vocês... ...a través de minha intervenção, desta conferência. E em especial a todos aqueles que, sendo afilos ao psicoanálisis... ...o aos próprios psicoanalistas, operam, cobram implícita ou implícitamente... ...a sua destruição... ...a sua destruição, não como doctrine, como théorie, mas como prática social... ...como partenário, como partenário, na sociedade... ...prática, sem a qual a obra de Freud, e a obra de Lacan, assim bem... ...sejam condutados a ser rangados... ...on os raios poussiéreis das bibliotecas de filosofia. Psicoanalistas, ou ajenos ao psicoanálisis, que operam para sua destruição... ...não para a destruição do psicoanálisis como doctrina, como teoria... ...sino como prática social, é a dizer, como dimensão para ter de bem a sociedade... ...prática sem a qual a obra de Freud, mas também a de Lacan... ...estão condenadas à aplicação polo-orienta dos instantes das bibliotecas de filosofia. Este aportismo, de um dos maiores poétos e escreveiros e que, por que, eu le sinto... ...seul l'oublie, tue, veritamente, é um crime político. Essa advertencia, feita por um dos maiores poetas e escritores do Uruguai... ...que ele vem a citar, ele diz, que só o matará realmente o olvido... ...é um crime político. C'est en cela que j'ai prétention à ce qu'il puisse ouvrir à ce que je veux vous dire s'agissant de venir de la psicanálise. De la même manière, mon propos vise à s'inscrire dans le sillage de cet autre avertissement, celui que nous a lancé il y a peu de temps, Moustapha Safouan, dans son tout récent livre consacré à la psicanalise, « Doctrine, certes, mais aussi mouvement véritable arrêt du politique avec ce que cela implique d'enjeux et de violences, de possibilités de vivre ou de mourir, de penser et de soutenir, pour tous ceux qui refusent le diktat du néolibéralisme. » Oui ? Parfait. Esta advertencia, a la que abre la conferencia, quieren inscribirla como la estryla de otra advertencia que recientemente nos lancó Eccel Lói Moustapha Safouan en su último libro que está consagrado al psicoanálisis, al psicoanálisis en tanto doctrina, mas também, e isso tem a ver com o que vou dizer e o que vou desenvolver mais adeus, o psicoanálise em tanto movimento, movimento como verdadeira arena política com tudo o que isso implica de aposta, de violência, de possibilidade de viver ou de morir, de pensar ou de callar para todos aqueles que rechazam o dictamen do neoliberalismo. O neoliberalismo, que é também o triunfo da dimensão quantitativa, o sucesso constante de mesurar, de avaliar, de compter, de calcular. Foucault, ironicamente, qualificava esse verbo de maitremot da epistemia moderna. Todos aqueles que rechazam no exame do neoliberalismo, como entendido, como prioriza a dimensão quantitativa, a preocupação constante por medir, por avaliar, por contar, por calcular, o que, ironicamente, Foucault calificou esse verbo de maitremotor como a palavra clave do episteme moderno. E assim, 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 assim. Soñar, então, essa faculdade do homem, respeito da qual Freud señalou no malestar, como sufrimento, como que estava afectada por a vida palpitante de sua época. Por isso, Plon aclara, o que diria agora Freud em nosso tempo de rentabilidade sem limite? E, depois de essa reflexão, que nos deveríamos abstener de pensar que se tratava de uma simples bagateia. D'abord, en m'excusando de esse longo préambule, eu quero agradecer todos de me convivir aqui, neste país, neste país, neste país, para muitos de vocês, neste país que eu não fiz até agora que de survolos, passando do Brésil à Argentina, e vice-versa, e não me deixando arrumar que uma única vez, para me posar apenas a ponto de pied, nesta colônia, que já tem alguns anos, mas me lembrou de uma vida. Bom, me desculpe por este longo préambule, mas, primeiramente, quero agradecerles por me receber aqui, neste país, que até agora, só havia sobrevolado, indo de Brasil à Argentina e de Argentina ao Brasil. e só uma vez me desculpe, e apenas cruze a ponta de nos pies em Colônia, há já vários anos, mas tenho um bom presente a recordar. Então, remerciar, d'abord, Nina Leite, que m'avait evoqué esta reunião e a possibilidade de participar. Remerciar Guilherme do Milão, que me a oficialmente invitada. Então, agradecer, então, a Nina Leite, quem foi que me recordou este encontro e a possibilidade de participar, e agradecer a Guilherme do Milão, quem foi que me invitou oficialmente. e agradecer por l'honneur, que eu considero como bem e mérité, que me faís, de ouvir vos travaux sobre esta questão épineuse, complexa, do rapport da psicanálise à história em geral, à sua história e, particularmente, à sua história institucional e, como tal, social e política. Bom, e finalmente, agradecer a todos vocês, por o que considero um honor, e por demais, um merecido, de abrir esta actividade, com minha imposição, que é sobre uma questão espinosa, complexa, da relação do psicanálise com a história em geral, com sua história, e, mais particularmente, com sua história institucional e, como tal, história social e política. Um outro remercimento específico... É gì? Um hello! Um não querendo fazer isso? Many to pass. Em colocando em da nossa nossa encurtada o termo históricnię que Lacan employa no livro 3 de seu seminário sobre a psicose, você observa que a dite historicidade, que se nicha no que Lacan nome de pierre d'attente, é nido, diz-se-t-se, que o texto freudiano é parcerado, uma sorte de strata que aparece em cada nova cultura, mas que transforma-se também a ler os textos psicanalyticos que ela se divide, que ela se fragmenta, ao ponto de se distribuir em diversos processos, refluxo, remuneração, reclamação, repetição, etc. Ponemos em primeiro lugar, em nosso encontro, o termo historicidade, usado por Lacan no livro 3 de seus seminários sobre a psicose, e vocês se dão conta com isso que este termo de historicidade queda publicado como anidado no que Lacan chamou como as piedras de espera para dar as fastidas. E ele, ademais, diz-se que são enigmas que estão repartidas por todas partes, nos textos freudianos, enigmas que quedam repartidas nos textos freudianos, como uma espécie de estratos que aparecem em ocasião de cada nova leitura, mas das quais também se desprende, lendo os textos psicanalyticos, que vão dividindo-se, se fragmentam até o ponto de dissolver-se em diferentes processos, como repressão, rememoração, regressão, repetição, etc. Então, esta fragmentação, ela vai jusqu'à... e lá, c'est moi qui vais mais longe de você... ela vai jusqu'à... jusqu'à esse ponto que l'on peut dire que ele tem que ele tem algum effete, que essa fragmentação tem algum effete que ele tem um comentário externo, porque ela acredita l'idée que a psicanalysse ignore l'histoire en la reduisant à des processos específicos, dont Freud, puis Lacan, ont explorado os arcanes, laissant de côté l'histoire portentendida, que l'on qualifica de grande. Esta fragmentação chega até o ponto, e isto é uma ideia minha, uma história de l'Antano, um pouco com isto, chega até o ponto que pudiera dizer-se que tem efectos em numerosos comentadores exteriores, ou externos. E se pudiera dizer que esta fragmentação termina acreditando a ideia do psicanalysis ignorar a história, producendo-la em processos psíquicos de os quais Freud, e depois Lacan, han explorado os misterios. E isto fez que deixasse de lado a história propriamente dita, esta que calificamos de grande e importante. E, portanto, nós não somos sem saber que a grande história façam a pequena. São pacientes que, por tanto, não são de novo pacientes, de novo sujeito, como certos amam a nos opinião. que a grande história, a grande história, é a que moldeia a história pequena, a história dos pacientes, que nem são de novo pacientes, se me chamam, nem de novo sujeito, como gostam de repetir a certas pessoas. E, portanto, não são de novo pacientes, que a verdadeira que a ignorância ou a desinventura a relação à história seria o caso de Lacan. E, muitas pessoas têm chegado a dizer que esta ignorância ou este desinteresse por a história é o caso mais preciso de Lacan. é o que me parece o que me parece tão falso como absurdo. E se o meu propósito não é agora de demonstrar essa absurda e se o meu propósito hoje não é o de demonstrar essa absurda dessa ideia, é em particular porque não é que a ver o seminário que foi um cortejo na segunda-feira de 1668 entre parenthas l'acto analítico d'un outro a l'autre ou l'enverte da psicanálise. A leitura de esses seminários permitem de se convencer que Lacan bem longe de ignorar a história e a sua mise-en-se da política e foi mais que sensível sem jamais cessar de entrecê-la. A leitura desses seminários convence de, com si, do fato de que Lacan deixou de ignorar a história que se colocou em escena na política foi sempre muito sensível a ela e nunca deixou de considerá-la e referir-se em seus textos. Esta sorte de réputation de qualquer malice, source de dejuícance deliberadamente ignorada de ceux que en são de siége e psicanalistas presta. Esta especie de reputación respecto de uma ignorância ou de um desprecio ou rechazo entre os psicanalistas em relação à história, entre as que, por suerte, se contam excepções, como é o caso de Freud, de René Mayor, de Chantal, de Salagrande. Esta reputação merita ser ampliamente questionada porque talvez se chegue a entender que não constitui mais que uma falsa visão, uma espécie de síntoma de uma certa malícia ou de uma fuente de um goce deliberadamente ignorado por aqueles que são seu mesmo fundamento, é dizer, os próprios psicanalistas. É verdade que muitos psicanalistas estão enfermados em suas cidades para não morar em seus gatos. É verdade que muitos psicanalistas permanecem encerrados em suas cidades por não decidir diretamente eles. Em seu tempo, Michel Foucault ou Robert Castel não tem manco de reprocher aos psicanalistas em sua participação em sua participação em sua participação em sua participação de participar de um processo de depolitização que a nossa atualidade não demanda. Em seu tempo, Michel Foucault ou Robert Castel não deixaram de reprocher aos psicanalistas na medida em que suas práticas cobraram efeitos mais além do marco de um grande sillão. De reprocher de sua participação em um processo de despolitização que na nossa atualidade já não desmiente. Mais recentemente, e em termos parfois muito radicais, Pierre Eguezier, em um livro intitulado A psicanalista negativa, envia a se perguntar se a a pratica de la psicanalista, se a organização social de la psicanalista, bem muito que a a não conduziria a indiferença em maneira negativa, que é a uma mudança da história em marcha com seus grandes nomes, e são atualmente nombrados, onde a rumor tenta afrontar o céu do caminho da análise. Más recentemente, e a vezes em termos muito radicales, Pierre Eiches-Pierre, em um livro titulado O psicoanálise negativo, chega a perguntar se se a prática do psicoanálise, se a organização social do psicoanálise, muito mais que a teoria, conduziria acaso a uma indiferença em matéria de política. Quer dizer, a partir da história, a partir da história em curso e de seus estruendos, que atualmente são muito mais numerosos e ensorbecedores, e que, cujos rumores, digamos, os rumores da história apenas traspasam o umbral dos conceitores dos analistas. Não resta para mim que se, para nós, analistas ou pretendendo l'être, o centro de gravidade de esta fragmentation évoquée de l'Histoire, e bem, como você o lembra, a chamado l'inconscient, l'inconscient freudien e l'acadien, cela ne saurait oculter un versant que ce texte introductif a semblé laissé de côté, a savoir, justamente, le rapport de la psicoanálise à son Histoire, plus précisément encore, le rapport de la psicoanálise, des psicoanálises, à leur Histoire institutionnelle, à l'Histoire de ce que l'on désigne sobre l'expressão do mouvement discreta. Para nós, analistas ou candidatos a serlo, não resta mais que o fato de que o centro de gravidade dessa fragmentação que acabo de mencionar, da Historicidade, seja, como bem nos recordarão, o inconsciente, o inconsciente freudiano e lacaniano. Isto não pode ocultar do que me parece que este texto introductorio a deixado de lado, a saber, precisamente, a relação do psicoanálise com a sua História, e mais precisamente, ainda, como disse anteriormente, a relação do psicoanálise dos psicoanalistas com a sua História institucional, com a História que se nomea, mediante a expressão de movimentos psicoanálises. Cet impasse, se um impasse, e eu acho que isso, não é sem relação com o fato que o psicoanálise vai mal, mesmo que a grande maioria dos psicoanalistas não veuam nada saber, um pouco como as opiniões públicas querem ignorar o que é que é da fonte do canal glaciar. Este impasse que se crea, se diz que existe, e o que se gêne de la opinião de que sim existe, não é, a su vez, sem relação ao fato de que o psicoanálise está passando por um bom momento, vai mal, aunque a grande maioria dos psicoanalistas não querem esperarse, do mesmo modo que a opinião pública também quer ignorar o fenômeno do perdiado. Disparition, risco de disparition irrémédiable, não pas tant, como já évoqué, de la doctrine, mas de la pratique. Cet impasse, se doit donc d'être analisado, caractérizado, fuso schématicamente em primeiro tempo, car ela poderia ser lourda de consequências para nossa prática. Desaparición, não tanto risco de desaparición irremediável, como já plantei, não da doctrine, mas da prática. Este impasse, este atolladero, deve ser analisado, caracterizado, assim seja, em forma climática, em primeiro momento, já que bem poderia estar cargado das palavras de Pierre Lunaut, e a tradição, e outros, a tradição, a tradição. Este termino de historicidade, que eu estou retomando, é um termino raramente utilizado em francês, com o qual não é para surpreendermos, então, que o voltamos a encontrar na pluma e no desíl de Lacan, que foi um amante das preciosidades da língua francês. Mas na realidade, só recentemente aparece na teatro, se ele dá crédito aos funcionários e às enciclopédias. Ele foi principalmente utilizado por filósofos alemães, Heidegger, Guadamert, notamment, Heidegger, e ele retomou, auparavant, para definir uma dimensão de ordem da proximidade e partindo da memória, e ele foi amplamente utilizado por Paulo Henrique. Este termino foi utilizado principalmente pelos filósofos alemães, especialmente Heidegger e Guadamert, com anterioridade também a utilização Heidegger para designar uma dimensão do ordem da proximidade, partindo da memória, e, por outra parte, também foi ampliamente utilizado por Paul Henrique. O que eu retiço agora, é que este termino de historicidade veicula, em particular, a ideia de autenticidade, oposado a o que releve de um mito ou de uma legenda. O que eu tenho mais presente neste momento, é que este termino de historicidade, particularmente, veicula a ideia de autenticidade, em oposição a isso de que ela conta o livro ou a legenda. Eu falo bem, e sem dúvida é impossível de lembrar, ao risco de me repetir, do rapport do psicanalismo e do psicanalismo à sua história social, e não da história do psicanalismo, nem da história do psicanalismo, nem da história do seu desenvolvimento conceitual. Então, precisar de que ela possui, a história de Lacan e de alguns outros, nem da história do psicanalismo, sua vida, sua história biografia. Com o risco de repetirme, é oportuno que lhes recorde que me estou refirindo a relação do psicanalismo e dos psicanalistas com sua história social, não a relação com a história do psicanalismo, com a história do seu movimento conceitual, para o qual haveria que recorrer a obra de Freud, a de Lacan e a de outros, assim como tampouco me estou refirindo a relação com a história do psicanalismo, as suas vidas, suas obras, que seria a história biográfica. Em todas essas questões, os trabalhos não se reforçam mais, que mais frequentemente, uma cronica, uma sucessão de constats, subindo por um sucesso de exacidade, e a exacidade não é a autenticidade. Um sucesso de exacidade que não reforçam bem-sevão ao trabalho dos números e das estatísticas, marcando, por lá, sua submissão a essa dominação do quantitatismo evocada ao instante. Quanto a saber por qual é essa história factual que aplica o passo de outros questionamentos, nós tentamos fazer aparecer uma das questões. sobre todos esses aspectos que mencionou anteriormente, que não iba a referir, que não faltam os trabalhos. E a maioria deles dan conta, muitas vezes, do estilo de uma crônica, uma sucessão de actas documentadas com pretendida preocupação de exacidade, e ele señala que a exacidade não é autenticidade. E, a sua vez, diz que essa preocupação de exacidade não faz asco, se diria muitas vezes, ao emprego de cifras e de estarísticas, mostrando, de essa forma, sua submissão a essa predominância por os quantitativos de que havíamos falado. E, em quanto aos motivos, porque esta perspectiva, ou seja, esta história factica, tomou a frente ao respeito de outros questionamentos, Plom vai tratar de mostrar algumas das causas dele. Respondendo inicialmente a Guilherme Moulin, que me perguntou qual era o termo, voa o título de minha intervenção, eu lhe havia respondido que isso poderia ser uma forclusão de história no discurso psicológico. Em imediato tempo de essa resposta, há agora alguns meses, eu me disse que este anúncio é certamente não muito rapido, e é susceptível de nos engajar em um de seus discurs à l'ambique, onde o mundo lacaniano, ou, portanto, post-lacaniano, se deleite. Em minha primeira resposta a Guilherme Moulin, quando me perguntou qual poderia ser o tema, e precisamente o título de minha ponência, lhe havia dito que poderia entenderse, que poderia chamá-la como o problema da conclusão da história no discurso psicoanalítico. E passado um momento, como na prejuíza a resposta, da que há uns meses, me disse que essa frase era demasiado lapidária, como susceptível de enfrentá-los em um desses discursos alambicados, relojados, em que se relocija o mundo lacaniano, ou, talvez, mais precisamente, o post-lacaniano. Esse termo d'alambique, que eu sei valentir o mien, é utilizado por Guilherme Moulin, que qualifica assim um pouco de Lacan, voisin d'un outro, de Walter Benjamin, tratando do rapport ao passado, e de esta, citação, tensão, unha história, e cela, em breve, artigo, que eu ignoro, que ele já foi publicado, mas que traite da questão da cifraridade analítica, succession de cissões e outras divisões, que não servem a nada de decorar, este termino de alambicado, que Flor lo toma como próprio, se vai apropiar este termino, foi utilizado por Guilherme Goffé para calificar uns dichos de Lacan, cercanos a outros, de Benjamin, sobre a relação com o passado, com esta, entre comillas, tensão, onde nasce a história. É nesse breve artículo, que Flor não sabe se está publicado, mas que se refere ao problema da cissiparidade analítica, sucessão, decisões e outras decisões, que ele nasce de lamentar. da cissiparidade analítica, acessiz Michael Siskel. A tendência constante em Lacan, mas avançando em Freud também, é uma forma de radicalismo excluindo toda forma de discursos contradituais, de pesquisa e de compreensão, até mesmo nourrindo as discursos e não apenas comentários e outros exigências sem fim. A analisar esta decisividade de posicionar, mostrar as causas, tudo isto me parece, como já vocês lhe habrão captado, urgente. Nesse mesmo artigo, o próprio Leboffet propõe uma causa para este fenômeno, uma causa que não exclui outra, sendo o narcisismo uma delas. Recordando, e resumo, a constante tendência em Lacan, mas minha opinião também em Freud, de uma sorte de radicalismo que inclui todas formas de discursos contraditórias, a busca de compromissos capazes de alimentar instituições e não somente comentários ou outras exégesis e interpretações, de forma que nunca se termine. É, então, em me reforçando de réfléchir à o que eu vouloir pointer para o biais de este título, Choc, Forte Illusion de l'Histoire, em lisant autour de este termo de historicidade, que j'ai opté pour cet autre título que met en avant deux caractéristiques du rapport des analystes à l'histoire de leur mouvement. Mouvement précisément marqué par ce phénomène de fiscalité que l'on ne retrouve com uma telle frequência que no registro dos movimentos comuns. A característica do secret, de uma parte, é a da legenda protográfica. Em consequência, e forçándome em reflexionar sobre o que queria enfocar a través do cego desse título tan forte, Construção de l'Historia, leyendo em torno a término de historicidade, opté finalmente por este outro título que pone de manifiesto dos características de la relación de los analistas con la historia de su movimento. Movimento precisamente marcado por este fenómeno de la decisipalidade que sólo se vuelve a encontrar con esta mesma frecuencia en el registro de los movimentos políticos. La característica del secreto por de una parte y por de otra, la de la leyenda. Creo que no se dijo el título de la presencia. Que se cree la leyenda en la historia de movimentos psicoanalíticos. Le secret de la leyenda, que l'on pourrait recitir a ressortir en parlant de non-dits que de afabulation, des marches que préisident à cet oubli partilh dont parle Galéal. Secreto y leyenda, el secreto y la leyenda, lo que se podría reformular en términos de lo no dicho o la fantasía o fabulación. Estos pasos son los que preceden a ese olvido mortífero del cual hablaba Galéal. Je voudrais a présent m'arrêter sur certaines des occurrences de ce procédé sur l'emploi de ces deux formes de démarche, le non-dit et la fabulation, en guise d'historicité, pour répondre un temps soit peu aux interrogations que je viens de lancer et que je vous ai partagé avec vous, à savoir celles concernant les raisons de la déficit politique à l'œuvre dans les travaux concernant l'histoire de la radicalité, et celles qui peuvent rendre compte de la constance de ce radicalisme. ... 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 O secreto ou o silêncio sobre tal ou qual coisa ou acção dentro do movimento psicoanalítico pode se exercer ao mesmo tempo que se dá a essa acção ou a decisão que não se quer aceitar. Ou também pode se exercer em medias palavras como para diminuir sua importância e suas possíveis consequências. Ou bem pode se exercer depois do sucesso. Se trata então de uma espécie de sepultura, um olvido que não tem a forma de um ato falhido, mas de um borramento deliberado. Um borramento deliberado cujo resultado é que tudo segue como se a acção ou a decisão que não se quis aceitar nunca existisse. Primeiro exemplo de um silêncio, mas também do radicalismo evitado ao mesmo tempo, o que é o que concerne a pessoa de Marguerite Hilferding, a qual, muito recentemente, uma psicanalista, François Gilder, adicionou um portátil que mete em evidência a ampliação do esquecimento. Como primeiro exemplo de silêncio, mas também do radicalismo que acabamos de mencionar, é o de Marguerite Hilferding, de quem, recentemente, a psicanalista francesa François Gilder fez uma semblância em que se põe no manifesto a magnitude desse olvido. Marguerite Hilferding, esposa de um economista importante da República de Weimar, foi a primeira mulher médica da Faculdade de Viena, mas, principalmente, para o que nos interessa, a primeira candidata admisa como membro da Sociedade Psicanalytica de Viena, admissão que não foi entérinada pelos membros do pequeno comitê do Mercado de História que, após uma intervenção energética de Freud ele mesmo, que não compartilhava a misogynia ambiental, mas também com o apoio de Alfredo Viena. Marguerite Hilferding, esposa de um economista importante da República de Weimar, foi a primeira mulher médica da Faculdade de Viena, mas, especialmente, e em relação a o que nos interessa a nós agora, foi a primeira candidata, mulher, digamos, admitida como membro da Sociedade Psicanalytica de Viena. Su admissão só foi ratificada por os membros do pequeno grupo de Los Miércoles, depois de uma enérgica intervenção do próprio Freud, que não participava do ambiente misógino, e que também contou sua admissão com o apoio de Alfred Adler. Como l'écrit Françoise Wilder, eu cite, « Les institutions, nos y voilà, são tais que seules demeurem o nome de ceux que fondent, adhèrent ou colent, assim que celui des décollés, des déchirés par conflitos. As instituições são, para o essencial, não é mais uma citação, e, em um sentido, as instituições são, para o essencial, e, em um sentido, desfabriques de travestimento de História. François Wilder, escreve, a cita, diz, «Las instituições, estamos em elas, são tais que só permanece em elas o nome de aqueles que as fundam, os aderentes, assim também como os que se despegam de elas, os desarraigados a causa de um conflito. As instituições, isto já não é a cita, e, em uma opinião de Plom, são essencialmente fábricas de desfraços, de transmitir à História. Marguerite, ela, não será de História, como se diz. Ela irá discrètement, d'où, sem dúvida, o recouvro-me da sua história e do procedimento que ela fez disparaître a primeira vez. Marguerite, ela, não armou lixo, se dizia, não é História, se foi discrétamente, razão esta por a qual a sua própria História quedou tapada, quedaram ocultas, tanto a História como o procedimento que ela fez desaparecer a primeira vez. C'est Paul Federn que havia apresentado a sua candidatura durante a séance do 6 avril 1910. C'était ao lendemão do Congresso de Nuremberg, cadre de la Fondation de Nipa, primeiro acto de institucionalização de la psychanalyse, que irá sem inquietar, Tosk e Vitez, que não se sentem, não se sentem convidados da necessidade de uma instituição e se sentem de ver seu grupo de devenir uma sociedade. A candidatura, da candidatura, da candidatura, de Margaret, foi apresentada por Paul Federn na sessão do 6 de abril de 1910. Era o tempo que siguiou ao Congresso de Nuremberg, marco da fundação da IFA, primeiro acto de institucionalização que, desde esse primeiro momento, já inquietou a Tosk e a Vitez, eles ainda não convencidos da necessidade da instituição e que lamentaram muito que o seu grupo se transformava em sociedade. É no 11 de novembro que Margaret prononce a primeira conferência devant o grupo. Ela trata dos fundos de amor materno e a recepção será por menos mitigada, passando à côté dos pontos fundamentais subidos por a oratriz, a exceção de Freud, que souligna o mérite de Margaret Wilferding d'avoir, eu cito, feito entrar no domínio da análise psicanalítica em tratando da sexualidade e de suas transformações na matériação, um sujeito, de Freud, que, por o conformismo que nós estamos entretenendo, foi mantido à l'écart de nosso campo de investigação. No 11 de novembro, Margaret pronuncia a primeira conferência entre os grupos e se trata de as bases do fundamento do amor materno, cuja recepção de sua primeira conferência foi por demais mitigada. Se deixaram de lado os pontos fundamentais que resaltou a sua oratriz, com a exceção de Freud, que foi quem subrayou o mérito de Margaret em ter, entre comillas, feito entrar no terreno da análise psicanalítica através do enfoque da sexualidade e suas transformações na matériação, um tema que, em função do conformismo que mantemos, permaneceu apartado do nosso campo do fim do fim do fim, de todas as conférences, as tensions vão começar de se manifestar que, emissão de Adler como presidente da sociedade. A esse momento-là, a parece que a maioria, para não compartilhar a testado Adler, considera que a incompatibilidade que se manifesta entre Freud e de uma parte Adler e Steckel e do outro não é insurmontável e que a discussão, a confrontação pode se continuar, o que é, principalmente, a vida de Marguerite. Marguerite se considerava que a incompatibilidade que se dava entre Freud por um lado e Albert e Stecker por outro era uma incompatibilidade que se podia superar, que a discussão e a confrontação podiam continuar. Essa era a opinião de Marguerite. Mas, algumas semanas mais tarde, o Comitê vai enterrar a tese de incompatibilidade entre os testes de Freud e de Adler, após uma demanda, parece-t-se, brutal, de Freud ele mesmo, para que tenha um voto contraindo os Adlerens a aderir aos testes freudiennes ou a renoncer ao leurro e a partir. Não obstante isso, uma semana mais tarde, o Comitê vai ratificar a tese de incompatibilidade entre as ideias de Freud e as de Adler. Ao parecer isto foi promovido por uma demanda do próprio Freud, em um estilo bastante feroz, brutal, para que se votasse, ou seja, pressionando, para que os Adlerens aderiram à a tese freudiana, que renunciem à sua tese para que se fosse. A aparição do radicalismo evoqué, de esse refus do compromisso e da porção da discussão. E esta seria a primeira aparição do radicalismo que mencionamos, desse refus do compromisso e pela prosseco da discussão. A posição de Freud foi maioritaria em 11 contra 5 votos e foi a primeira manifestação notoria da prosseco do desejo do maestro. Os minoritores partirão, como Marguerite, que dispara assim da história do movimento psicanalítico. Marguerite Ilferding dirá, por sua parte, avoir muito mal vécu o autoritarismo que se estava instalada no pequeno grupo. E ela soulignou que isso me lembrou o modo de funcionamento que ela tinha conhecido no rango do movimento socialista, onde ela foi uma active militante, pioneira da causa das Femmes, refusando toda perspectiva organizada, ensinando a saúde e da saúde, em um colégio para jovens filhos, onde ela terá, principalmente como eleva, Elsa Papelheim e Maria Langueu. Os que ficaram no meio dia dessa votação foram, entre eles, Marguerite. E essa foi a primeira vez que desaparece na história e desaparece na história do movimento psicanalítico. Marguerite Ilferding, por sua parte, vai dizer que tolerou muito mal o autoritarismo que se havia instalado no pequeno grupo, dizendo, ademais, que este lembrou o modo de funcionamento que ela havia conhecido no rango do movimento socialista, em que foi uma activa militante. Ela foi pioneira na causa das mulheres, rechazando toda perspectiva organizada, ensinou higiene e saúde em um colégio de jovens filhos, em que vai ter como alunas, principalmente, a Elsa Papelheim e Maria Langueu. Ela terá, também, prova que ela estava longe de ser uma estrangeira do movimento psicanalítico, uma extrema relação com Ida Breuer, a futura Dora, a mãe de Marguerite, que ela estava longe de ser uma esposa do movimento psicanalítico, porque mantiveu uma extrema relação com Ida Breuer, a futura Dora, e a mãe de Marguerite, e a prima de Joseph Breuer, o ator, junto com Freud, de Estudios sobre este. Este parcours, que eu tenho aqui resumido, se terminara segunda e definitiva disparição a Treblinka. Este recorrido, que eu tenho resumido acabo de apresentar, vai terminarse segunda e definitiva disparição a Treblinka. Ele é uma primeira ilustração de a mise em obra do secret, de esse souci de pureté e, portanto, d'épuration, soucis que são tanto de manifestação, de deseiro de proteger uma verdade indiscutável em base de funcionar como um dogma. Esta seria uma primeira ilustração de a pua em marcha do secret, de essa espécie de preocupação por a pureza, por a depuração, preocupação que implica o desejo de proteger uma verdade como indiscutível até o ponto de fazer-la funcionar como um dogma. Ele pode, certamente, objectar a esta tonalidade crítica, sobre esta forma de agir e de terroir os eventos, onde eles deveriam ser claros, que eles poderiam ser o fermento de um alargamento da reflexão psicanalítica. Nós poderíamos fazer valer que a découver freudiana e seus desenvolvimentos eram suficientemente subversivos e fragiles para que Freud considere que ele era uma questão de vida ou de morte para a psicanalítica, para sua découver. Se poderia objetar, obviamente, esta tonalidade crítica que estou apresentando sobre esta modalidade de comportar-se, de tratar e de callar os acontecimentos, em que talvez se pudesse entender que era como o fermento, o início da amplitude da reflexão que depois devia cobrar a reflexão psicanalítica. Se poderia fazer valer, então, o fato de que os descobrimentos freudianos e os desenvolvimentos eram suficientemente subversivos, ao mesmo que fragiles, como para que Freud tenha considerado que se tratasse de uma questão de vida ou morte para a psicanalítica, para seu descobrimento. Reste a saber, mas em fato, não o sabe-tão, e a psicanalítica, não o sabe-tão, quando eles en falam nos couloirs, tudo em se taisando em público, se a saber se esse souci do secret, essa exigência de uma homogênidade, pensada como uma proteção de integridade absoluta, não constitua os fundamentos de um dogmatismo a caráter burocrático que faz radicalmente obstáculo às dimensões da heterogênidade e da alteridade. Queda por ilusidade, mas em realidade, se é que já não se sabe, se é que já não se sabe, se os psicanalistas já não sabem, quando em realidade o falam todo o tempo em corredores, enquanto se falam em público, que, acaso, não sabem, que essa preocupação por o secreto, essa exigência de uma homogênidade, pensada como proteção da integridade absoluta, não constitui acaso, de fato, a base para um dogmatismo de carácter burocrático que faz obstáculo de forma radical às dimensões da heterogeneidade e da alteridade. Segundo exemplo, que ilustre um pouco mais explicitamente esse recurso secret, sorte de constante do movimento psicanalítico, e isso que resulta como trou nois da história, a criação, em 1912, do famoso comitê secret de Ernest Jones, com a aprovação de Freud. Inventado no sentido de preservar a doctrine de todas formas de deriva, e, portanto, para evitar l'éparpillamento da reflexão em de vães discussões que envolviam a perder de vista o fundamento dos axes directos do psicanalismo, o comitê foi, ao invés, um teatro de conflitos incessos entre seus membros. O comitê foi lançado em 1927. Este comitê, inventado com o propósito de preservar a doctrina de todas formas de desviación, tentando evitar a dispersão das reflexões em discussões inúteis, vães, que levariam a perder a vista dos fundamentos, os eixos directrices do psicanalismo. E, por o contrário, o comitê foi escena de excesantes conflitos entre seus membros e se disolviu em 1927. Mas de ce que se passa, de ces conflitos, de leurs raisons, de la teneur des discussions dont il fut le cadre, on ne sait rien, secret. On sait pourtant que les lettres et circulaires qui furent le lien entre ces membros, les rooms de brief, existent, e constituent plusieurs volumes dont la publication commence en Allemagne, c'est-à-dire parvois d'un siècle après la dissolution do comitê. Pero de lo que pasó en su interna, de los conflictos, de los argumentos que se exprimieron, del tenor de las discusiones que cobijou, no se sabe nada, secreto. Si se sabe, no obstante, que las cartas circulares que vinculaban a sus miembros, los Rundenrieg, existen, y constituyen varios volúmenes, cuya publicación recién va a dar comienzo ahora en Alemania, es decir, casi un siglo después de la disolución del comitê. Le secret aura donc été bien gardé sur ce qui devait l'être et l'on ne peut que conjecturer quant à ce dont il fut question, sans aucun doute, des thèmes qui agitaient alors la psychanalyse, qu'il s'agisse de l'homosexualité ou, sur un autre registre, du développement international de la psychanalyse, en Russie notamment, alors que ce pays allait connaître et connu quelques transformations sociales et politiques qui ne furent pas sans affecter la psychanalyse. Mais, sur tout cela, silence. Pas un mot. Le peuple de psychanalistes qui ne font pas partie de cette sorte de nomenclature n'aura rien à en connaître. Le secret devait guardarse très bien, de hecho, se guardait très bien sur les thèmes que se tratent, on ne peut pas conjecturer sur les thèmes, mais sans doute, ce sont des thèmes qui agitent en ces moments le psicoanalyse, comme pourrait être l'homosexualité ou, peut-être, dans un autre registre, le développement international du psicoanalyse, en Russie, où ils se faisaient les transformations sociales et politiques qui affectent la psychanalyse. Mais, en tout cela, silence. Ni une parole. Le peuple de psychanalistes qui ne font partie de cette sorte de nomenclature ne connaîtra rien. Un autre tragique exemple tout ce qui concerne l'action de Jones qui s'efforçait en 1935 de trouver un arrangement avec les autorités nazies pour sauver entre guillemets pour sauver la psychanalyse à la condition de contraindre les membres juifs de démissionner de la deutsche psychanalytique à la gesellschaft et d'assurer ainsi l'arianisation de cette société soit disant de condition d'une survie de la psychanalyse sous la férule de Matthias Heinrich-Göhrer. Parfait 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 de Matthias Heinrich Wolley. Hoy en día son muy pocos los analistas que recuerdan esta sumisión, menos aún son los que buscan comprender por qué los cubrimientos freudianos y desarrollos no llegaron a constituir una protección frente a tales opciones que traducen la dominación de la preocupación institucional, la preocupación por el orden, y que ambas vencieron de esta forma al carácter subversivo de la teoría, de la cual por otra parte se quería preservar la pureza. Curio paradoxo. Y es una parada curiosa. 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 Y es una parada curiosa que nos deja sin poder dar cuenta de ese rol de extraña camaradería entre el psicoanálisis y los nazis. Sin observar, y esto no sería, no podría llegar a ser una explicación, que se trata de una de las primeras marcas de lo que se podría llamar el desvío derechista de todo o de casi todo el movimiento psicoanalítico, desvío a la derecha. Si bien no se debe olvidar el apoyo que se dio en Francia por parte de algunos analistas, como especialmente Botali y Maud Manonin, al manifiesto de los 121, que proclamaban el derecho de la no sumisión de los soldados franceses durante la guerra de Algeria, esto se dio, pero hay que recordar que no constituyó más que una excepción en el momento. Alignement exemplaire et à plusieurs titres, celui qui concerne en premier chef le continent sud-américain et qui, sans la vigilance de René Major, venant en aide à Elena Besserman-Biana, serait probablement resté dans l'oubli, comme le souhaitait à l'évidence la direction de l'IPA sous la présidence du français, Serge Lebovici. Un IPA soucié de demeurer neutre lorsque la dictature se visait au Brésil. Un exemplar de alineamiento, que se reprodujo varias veces, se dio en varias oportunidades, como el que corresponde en el continente de América del Sur, en el que se destaca que René Mayor, quien, sustrayéndose a la vigilancia, estuvo ayudando a Elena Besserman-Biana, y esto hubiese permanecido en el olvido, siguiendo los deseos documentados por la dirección de la IPA bajo la presidencia del francés Serge Lebovici, una IPA que estaba preocupada por mantenerse neutra, mientras que la dictadura brasilera cometía susfejaciones. Portadiz a souligné en son temps la nécessaire distinción a hacer entre la neutralité analítica et la neutralité política. Portadiz subrayó en ese momento la necesidad de distinguir entre neutralidad analítica y la neutralidad política. Que crimen había cometido Elena Besserman, que le valiera haber sido objeto de un intento de asesinato? Que crimen había cometido Elena Besserman, que le valiera haber sido objeto de un intento de asesinato? Rien d'autre que le fait d'avoir informé Maré Langa de la participación a des actes de torture d'un psychanalyste brésilien, Amilcar Lobo Morera, jeune analyste alors en formation didactique avec Léon Cabernit, éminente analyste membre de la Société de psychanalyse de Rio de Janeiro, branche brésilienne de l'IPA, ancien analyzante de Berger Kamper, analyste allemand ayant participé de l'arianisation évoquée à l'instant, illustration du processus de filiation sur lequel Granoff s'était arrêté tout au long d'une année de son séminaire. Que crimen solo el hecho de haber informado a Maré Langa de la participación de un psicoanalista brésilien en actos de tortura. Esta persona era Amilcar Lobo Morera, joven analista en formación didáctica con el eminente analista Leo Cavernite, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de Rio de Janeiro, rama brésilienne de l'IPA, anterior analisando de Berger Kemper, analista alemán, participe de la anianisation de la que hablamos, ejemplo todo esto del proceso de filiation sobre el que Granoff trabajó a lo largo de todo un año de su séminaire. Lorsqu'en 1985 la démocratie fut rétablie au Brésil, Amilcar Lobo reconnut que les accusations portées contre lui étaient fondées. Ces accusations que l'IPA avait récusées, traitant Elena Besserman de calobiatrice. René Major, en refaçant et en diffusant le livre d'Elena Besserman, participa de la diffusion de la reconnaissance de ses faits. Le livre d'Elena Besserman était éloquement intitulé Politique de la psychanalyse face à la dictature et à la torture. Non parlaient personne. En 1985 se restableció la democracia en Brésil, Amilcar Lobo reconoció como valias esas acusaciones que le hicieron y esas acusaciones que l'IPA había recusado, considerando como calumnia lo dicho por Elena Besserman. René Major escribió el prefacio y divulgó un libro de Elena Besserman a través del cual será a conocer este secreto. Este libro elocuentemente se tituló Política del psicoanálisis respecto de la dictadura y de la tortura. No se lo diga nadie. No, aclara que el libro no fue publicado ni en Brasil ni en Brasil. No. 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 com a preocupação por a fureza que mencionei. É necessário entender-las, então, entender que este tipo de vagabundeos está notoriamente ligado ao processo de institucionalização. Este processo de institucionalização que, bem inicialmente, havia señalado Ferensi, este processo em que San Juan ubicou a fonte da resistência freudiana respecto do mesmo Ferensi, principalmente de Ferensi. Il aurait donc fallu attendre, troisième exemple, cette année 2014, pour que, par les soins de José Attal, décédé il y a quelques mois, le célèbre et néanmoins mystérieux rapport, dit « rapport turqué », du nom du secrétaire de la commission d'enquête chargé de faire des recommandations quant à la possible réintégration de la Société Française de Psycanalyse, issue de la Session 53, au sein de la filiale française de l'IPA, pour que ce rapport, véritable rapport de police, de police secrète, émerge du placard de la Direction de l'IPA. Como tercer ejemplo, aclara que hubo que esperar, hasta el año pasado, 2014, y a los esfuerzos de José Attal, haya sido hace algunos meses, para que el célebre y no obstante misterioso informe, nombrado el informe turqué, debido al nombre del secretario de la Comisión de Investigación, que fue encargada de formular las recomendaciones respecto del reintegro, de la posibilidad de reintegro de la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, de reintegro a la IPA de esta sociedad, esta sociedad que había surgido de la excepción de 1953 de la filial francesa. Este informe, podría decirte que es un reporte policial, de policía secreta. Hubo que esperar entonces para que saliera de los placares de la Dirección de la IPA. La IPA, que, face a demanda de la TAL, est allée jusqu'à alléguer de su ignorancia respecto a su existencia. Este document, que allait aboutir a la exclusión de Lacan y de Tolto, condición de la reintegro de la SFP en los ramos de la IPA, es un ridículo que hubo de estar a même de hacer honte a los responsables de la IPA. La IPA, que, frente a los requerimientos de la TAL, llegó hasta a alegar que ignoraba la existencia de ese informe. Este documento, que es el que va a concluir con la inclusión de Lacan y de Tolto, que fue la condición impuesta para volver a integrar a la sociedad francesa, en la categoría de la IPA, es de un grado de ridiculez que debió haber dado la responsabilidad a los propios responsables de la IPA. Mais il n'en fut rien, et le souci véritablement policier d'une normalisation fit de ce document, jusqu'ici tenu secret et largement ignoré par l'ensemble des analystes du monde entier, qui n'en a jamais eu connaissance ou n'ait rien voulu n'en savoir ne change rien au problème, Ce documento est donc un exemple des ravages d'une politique institutionnelle qui devrait, a défaut de pouvoir être éradiquée, question de la porie entre l'essence de la démarche analytique et celle de l'institutionnalisation, devrait constituer une alerte permanente pour les analystes. Bueno, pero con eso no pasó nada. La preocupación verdaderamente policíaca por una normalización, eso de ese documento, hasta ahora mantenido en secreto y largamente ignorado por el conjunto de los analistas del mundo entero, dice Plot que el hecho que no hayan tenido conocimiento o que no hayan querido saberlo, no cambia nada al meollo del problema. Bueno, esto hizo de este documento un ejemplo de los estragos de una política institucional que debería, en defecto de no poder ser erradicada totalmente, por lo menos ser cuestionada. Esto es en función de la aporía entre la esencia de la gestión psicoanalítica y la de la institucionalización. Y debería constituirse en una alerta permanente para los analistas. Gracias. Gracias. Obrigado. Seu rapport n'était guidé que par une véritable obsession, incapable de donner des attendus théoriques à cette obsession, celle d'exclure Lacan, non seulement de l'institution ou pas, mais bien plus encore de le disqualifier comme analyste, puisque la demande était de lui interdire de former des analystes. Sin entrar ahora en detalles, en los detalles realmente grotescos de ese informe turqués que en breve se va a publicar en Brasil bajo el trabajo de Nina Leite, un trabajo de Nina Leite con comentarios que han podido realizar algunos analistas listados por Eric Porges y a su vez los propios comentarios de Plom que aparecerán en el próximo número de la revista SN. Lo que importa señalar ahora es hasta qué punto ese informe estaba orientado por una verdadera obsesión, incapaz de formularse en parágrafos théoricos, la obsesión de excluir a Lacan, no solamente de la institución IPA, sino que de descalificarlo como analista, ya que el pedido era de impedirle formar analistas. Il était donc question d'une normalización sur le plan institutionnel, mais aussi sur celui d'une définition de ce que devait être le psychanalyste. Idéal, produit, normé, selon des règles purement techniques et administratives, des marches purement normatives, qui n'étaient pas explicitées, puisque, et ce n'est pas là le moindre des paradoxes, Le dit rapport ne comporte pas un mot de théorie, a même de discerner ce qui, sur ce plan, était supposé faire de Lacan un danger pour la psychanalyse. Je cite le mot danger, puisque c'est ainsi que c'est écrit. C'est une normative purement normative, en absoluto explicitée, puisque, et c'est ce qui constitue la major paradoxe, le mentionné d'un informe ne contient ni une parole de théorie, sauf que s'entendant par théorie, ce qui, sur ce plan, se suppose, fait de Lacan un danger, entre comelles, pour la psychanalyse, normalisation, standardisation, dans les critères autres que techniques, durées des séances, etc., ne sont pas, et pour cause, énoncées, d'une pratique jugée nuisible, entre guillemets, pour la psychanalyse. Normalisation, standardisation, cuyaux critères, plus que technique, comme la durée des séances, etc., ne sont, pour cette cause, énoncées. Se trata d'une pratique qui s'entendait pour la psychanalyse. J'ai évoqué les quelques exemples de cette pratique du secret, dans la vie du mouvement psychanalyptique, exemple de la manière dont l'histoire de l'institution psychanalyptique peut être contée, illustration de la prédomination du non-dit, du dissimulé, de la part de ceux qui savent, ou savez, conditions de l'ignorance dans laquelle sont tenus, voire se complaisent, en s'abstenant de questioner, ceux qui se forment et sont censés être ou devenir analystes. J'ai évoqué quelques exemples de cette pratique du secret dans la vie du mouvement psychanalyptique, exemples de la manière dont la histoire de l'institution psychanalyptique peut être contée, ilustration de la prédominance de ce n'est pas dit, du dissimulé en ceux qui ne connaissent ou ne connaissent, la condition de l'ignorance en laquelle se sostiennent, c'est-à-dire, se complacent, abstenant de questioner ceux qui se forment ou qui sont considérés comme analystes ou le chemin de l'être. On aurait le plus grand tort de considérer que, pour l'essentiel, il s'agit là d'un passé plus ou moins récent qui ne mérite pas que l'on s'y attarde. Rien ne peut donner l'assurance que le mouvement psychanalyptique, si il est maintenu dans l'ignorance de son histoire, n'est pas en position de répéter tel ou tel en lui ou non ? Se caería en un grave error si se considerara que esto esencialmente se trata de un pasado, se trata de algo en el pasado o en el pasado más o menos reciente, en lo que no sería necesario detenerse. Ya que nada puede garantizar que, al movimiento psicoanalítico, si éste se mantiene en la ignorancia de su historia, que no se halle posición de repetir tal o cual estancamiento, rindimiento. Elle parle même d'exhiber une fragilité croissante face à une adversité politique qui, elle, ne cesse de croître. Le secret, la pratique du silence à propos de certains événements qui n'ont rien d'anecdottique, ne sont pas les seules caractéristiques d'une historicité pour le moins fantaisiste. Le secret, la pratique du silence, respecto de ciertos sucessos que n'ont rien d'anecdottiques, ne sont pas les únicas caractéristiques d'une historicité, au moins fantaisiste. Il y a, à côté du secret, une autre forme de travestissement de l'histoire, la fabulation, la légende. Elles alimentan un imaginaire de soumission qui véhicule quelques traces de religiosité, certes toujours présente dans le processus institutionnel, mais en principe antinomique de l'approche analytique. L'exemple d'une de ces légendes parmi les plus tenaces est celle liée à la dite excommunication de Lacan, appelation mise en avant par Lacan lui-même et qui donna à cette procédure bureaucratique, celle d'une exclusion, une sorte d'orin tragique et religieuse, puisque la référence est celle de l'excommunication de Spinoza. Quelques soient les raisons qui ont pu pousser Lacan pour utiliser cette parole forte, elle est venue alimenter l'imaginaire d'un Lacan martyre, sous-vastement avec d'autres éléments de la prosternation des élèves devant le maître, sérieuse garantie d'une stérilité de la production que l'adonnement des dix élèves ne saurait masquer. L'exemple d'une des raisons de Lacan pour utiliser cette parole tan forte, la même vint à alimenter l'imaginaire d'un Lacan martyre, le fondament ou base, junto avec d'autres éléments, de la prosternation des élèves devant le maître, et cela officie comme une véritable garantie pour la stérilité de la production que l'adonnement des élèves n'est pas possible de simuler. Certes, l'IPA fonctionne bien et fonctionne encore aujourd'hui en bien des points, comme une église, pour user de la métaphore envoyée par Lacan en 56. Pour autant, la métaphore a des limites. José Attal, celui-là même qui a réussi à écriber le rapport turqué, avait peu de temps auparavant publié un texte dans les cahiers de l'une des vues, intitulé «La non-excommunication de Jacques Lacan quand la psychanalyse a perdu Spinoza». Je n'entre pas à présent dans le détail de ce texte remarquable, si ce n'est pour relever que le statut ainsi donné par Lacan lui-même à la brutalité de la décision prise à son rencontre, se retrouve près de vingt années plus tard dans le temps de la dissolution de l'EFP, sur laquelle demeure un climat de secret, secret sur l'auteur de la lettre, Lacan lui-même ou Jacques-Alain Miller. Il y a dans tout cela rien moins qu'un oubli de taille, à savoir que Lacan, jusqu'à la décision de son exclusion, a espéré demander explicitement a demeurer dans les rangs de l'IPA au point de faire des promesses dont il savait pertinemment qu'il ne les tiendrait pas. Je ne vais pas entrer en détails sur ce article, ce que je considère brillant, mais simplement je veux señalar, relever que le statut donné par Lacan à la brutalité de la décision tomada en son contra se revient à rencontrer vingt ans après, en le temps de la dissolution de l'Ecole de l'Etat, dans les rangs de l'Etat, sur lequel il permanece un climat de secret. Il y a un secret sobre qui est le vrai autor de la carte en relation à Lacan, à Miller. Il y a dans tout cela, il y a un simple error, un simple olvide, à savoir que jusqu'à la décision de son exclusion se sait que Lacan esperait et sollicitait permanecer en la categorie de l'IPA, jusqu'à ce point où il a fait promesses que je savais clairement que ce n'allait pouvoir finir. Sur le point de terminer momentanément ce propos qui demeure sous-tendu par nos rêves d'une communauté analytique qui se confronterait à son histoire en gardant les exigences d'un minimum d'historicité, je me suis demandé pourquoi cette répétition incessante de l'évitement. Terminando momentanément cette présentation qui permanece comme sostenida pour le rêve d'une communauté analytique qui se confrontait à son histoire en gardant un minimum de préoccupation pour la historicité, me pregunto pour le porqué de cette répétition incesante de l'évitement. Il me semble quels des éléments de réponse, il y en a d'autres, passeraient par l'examen de ce qui caractérise le mouvement psychanalytique aujourd'hui. Je crois que nous sommes entrés dans le temps du post-lacanisme, temps qui n'abolit en rien l'apport de Lacan mais qui tente à le recouvrir tout comme le post-freudisme avait recouvert une bonne partie de la découverte freudienne, ce qui justifia en son temps la démarche lacanienne d'un retour à Freud. Je pense que l'un des éléments pour donner une réponse à cela, il y a d'autres, mais l'un des éléments passera par l'examen de ce qui caractérise actuellement le mouvement psychanalytique. Il dit Plombe que nous avons entré dans l'époque du post-lacanisme ou l'acanisme, un temps qui n'abandonne rien l'apport de Lacan mais qui tente à recouvrir. De la même façon que, dans notre opinion, le post-freudisme recouvrait une bonne partie de la découverte freudienne ce qui se justifia en son temps pour le mouvement latanien c'est-à-dire son retour à Freud. Si le post-freudisme, illustration d'un processus d'extinction de la subversion freudienne, peut se caractériser par une médicalisation de la psychanalyse qu'accompagna d'une bureaucratie croissante du mouvement psychanalytique, il me semble que le post-lacanisme se caractérise aujourd'hui par la marque toujours plus insistante d'une emprise philosophique et pas de la meilleure philosophie, qu'accompagne une universitarisation également croissante. Si, de esta forma, si el post-freudisme, ilustración de un proceso de extinción de la subversión freudiana, pareció caracterizarse por una médicalización del psicoanálisis, que estuvo a su vez acompañada por una bureaucratización creciente del movimiento psicoanalítico, Plom sostiene que el post-lacanismo se caracterizaría hoy en día por la marca cada vez más insistente de una especie de empresa filosófica que no recoge a la mejor filosofía y acompañada, su vez, igualmente por una creciente universificación en el sentido de universidad, ¿entendés? Universitarización. Universitarización. ¿cómo se diría? O sea... No existe la palabra. ¿no? Como de qué entra en el ámbito de la universidad? O sea, que el psicoanálisis cada vez entra más en el ámbito universitario. Universitarización. Es correcto. Es correcto. un hermetismo que hace sus discursos incomprensibles y reverberantes para un público psicoanálisis está terminando perversos. Yo terminaré que en el ámbito del mundo interésino entre el pueblo y la naturaleza. Eu te agradeço. Essa cita, igual que a de Gaviano, quando começou, resuena como uma advertencia. Essa cita é de Denis Videró e diz, ''Las grandes abstracciones não contêm mais um débil brillo. Existe um tipo de escuridão que poderíamos definir como a afectação dos grandes maestros. É um velo que gosta de estender entre o povo e a natureza.'' E ele havia agregado uma coisa que dizia, ''A buen estendedor.'' É só uma palavra. Agora... ... 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